Meus amigos e minhas amigas, mais um ano vai começar e eu espero que 2018 seja um ano diferente para você, sua família e para o povo brasileiro. Um ano melhor que faça a gente retomar a esperança e a confiança que sempre tivemos no nosso país. Às vezes a gente fala do futuro como se fosse uma coisa distante, mas na verdade o futuro se constrói a cada dia. Cada criança que entra numa escola, cada jovem que se forma na universidade ou escola técnica está dando um passo para um futuro melhor. Cada trabalhador ou trabalhadora que conquista o emprego, cada empreendedor que realiza seus projetos é sempre um passo adiante. É isso que eu quero que volte a acontecer no Brasil em 2018. Nós já fomos capazes de superar tempos difíceis e aprendemos muito nessa caminhada. O Brasil precisa ser um país de oportunidades e de justiça. Nós temos um território imenso, com muita terra para plantar, temos grandes recursos naturais e temos o mais importante, 210 milhões de brasileiros que são a nossa maior riqueza. Gente que trabalha, que ensina, que produz cultura, conhecimento e tecnologia. E que cultiva valores como a solidariedade, o respeito às diferenças, o otimismo e a alegria. É por isso que precisamos voltar a crescer e gerar empregos, garantir os direitos dos trabalhadores e proteger o que mais precisa. Assim, voltaremos a ser um país soberano que defenda o seu patrimônio e dá o merecido valor ao seu povo. Tenho certeza de que a cada dia de 2018 vamos dar novos passos para construir um Brasil com menos ódio, menos violência, menos pobreza e com mais harmonia, mais justiça e uma vida melhor para todos. É que eu desejo de coração um bom Natal e um feliz ano novo para você e para sua família e para todo o povo brasileiro.